Nada melhor do que vir aqui pro Parque de Madureira, né? O Trisal gostoso. Ih, o Trisal gostoso é um cacete, ó. Ih, caralho. Ih, caralho. Pô, já começou assim, mano. Pô, valeu, Alexander. Tu é brabo. Te amo, mano. Que Vasco é o caralho. Ih. Vasco, ó. É Vasco, pô. Ó, estamos aqui fazendo um conteúdo de Dia dos Namorados, que tá nesse clima, né, gostoso. Todo mundo meio que vem pra cá a tardinha, assim, pra poder namorar. Aí eu pensei, pô, vou pegar ali aquele bonito casal. Quanto tempo mais ou menos, assim? Não, a gente tá tentando começar. Meu Deus. E você está atrapalhando! Atrapalhando, de repente, né? É, tentando dar o primeiro ponto até. Eu tô aqui, cercando a palavra cá, vendo, sei o que. Só pra ensinar a galera de casa, como é que é o desenrolo, assim? Ô, calma aí. Tipo, a melhor forma de chegar. Empatando a foda. É essa molecada que faz merda. Não, vou te falar de boa. Primeiro, a princípio, você tem que falar o que a mulher quer ouvir, né, cara? Amor. Baixo ganhou. Exato. Amor! Perdi tudo no Xeraca Bet. Xeraca Bet. A melhor casa de apostas do Brasil. Aqui não tem inflação. É esse princípio. O que você quer ouvir? Vai não. O que você mais gosta de comer? 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 Cara, eu gosto muito de massa e de feijo... Oi? Maconha? Feijoada. Feijoada. Ah, tu tem um negócio que vai dar caô. É, dá ruim. A cor preferia. Azul. Preto. Ixi. Oi, preto! Porra, valeu, Lode. Caralho. Galera, sejam bem-vindos ao Xeraca Bet. Xeraca Bet. Chegou a melhor casa de apostas do Brasil. Obrigado, mano. Com a inflação. Apostou, ganhou, recebeu. Xeraca Bet. Venha e se jogue de cabeça. Porra, mano. Eu perdi o número de geral, mano. Responde o Lode. Ah, mano. Porra, viado. Eu perdi a conversa de geral, mano. Eu não tô ignorando, não, mano. Eu troquei de celular. Te amo, irmão. Te amo, te amo. Então, amanhã eu vou estar em São Paulo, mas vou ter que ir com a audiência. Infelizmente. Infelizmente, eu fui intimado. Obrigadão, mano. Sejam bem-vindos aí. Tamo vendo o Defonte. Começou agora. Gente, tô dando mole. Calma aí. É branco na hora. Filme. Filme preferido. Fica ligado aí, meu irmão. Filme preferido. Um amor para recordar. Tamo junto, mano. Show. E o teu. E o teu. O que é isso, cara? Calma aí. Não tem preferido. Um amor para recordar. Um amor para recordar, meu irmão. Feliz dia dos namorados. No três. Um, dois, três. E feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. O que é isso? Bicicleta é tua? Não, é minha, viado. Gostou? Braba, braba, fi. Parece que pegou da tia, né? Tô aqui com ela, teu nome? Viviane. Viviane, o que é que tu veio fazer aqui, com toda a sinceridade? Eu venho só passear mesmo. Mas às vezes pode, de repente, alguém trocar um olhar, não sei o que. Pô, calma aí. Deixa a mulher, mano. Tá comigo. Não. Ah, vocês namoram? Ainda não. Ainda não, ó. Ainda não. Que isso? Que isso? Deixou o clima aqui. E aí, de repente... Não, com toda a sinceridade. Toparia? Pode responder com... Toparia o quê? Não, eu tô perguntando pra ela. Caralho. Ela. Dia do empata foda. Você vê aqui a serenada. Um beijo como que não quer nada, de levinho. Nela? Não. Não? Tô com criança ali. Ué, qual o problema? É, aí não pode. Mas de repente, mais pra frente... Quem sabe? Né? Meu Deus, ela veio atacante, mano. Só estapugou agora. Que isso? Que isso? Tamo fazendo um trabalho da escola aqui. É... Pra melhorias do parque. Pô, calma aí. A temática é essa, né? Que o professor passou pra gente. É isso aí. O cara de 37 anos... Metendo essa... Porra, meu irmão. Metendo essa de escola, meu irmão. Porra. Ele tem que fazer vozinha, porque... Só ficar descontraído também. Irreverente. Aqui precisa mais de segurança, né? Caralho. Jura? É. É a minha opinião. É a minha opinião. Um artista que você quer que tenha aqui no parque. Nilvinicinho. Tá faltando... Qual artista aqui pra gente, aqui? Qual artista? É. Aí são vários. Solta umzinho aí que vem aí, né? Vinicinho. Léo Lynch. Ô, com o cabeludo. Donate de três... Donate de dois reais não vai ler, não. Na cabeça. Tá perdendo dinheiro. Cal One? Cal One Raymond. Que isso. Mas aí o Cal One Raymond ia se apresentar. MC Cabelinho? MC Cabelinho tá aqui. Parou, parou, tem uma cobra no meu show. Parou, parou, tem uma cobra no meu show. Eu tô fazendo o que eu posso. Eu tô fazendo o que eu posso. Depois vocês reclamam com a produção. Tá ali no palco? Aí, chegou o seu genado. Chega aí, chega aí participar com a gente. Estamos fazendo aqui um trabalho pra escola de melhorias. Opa. Mas não passa. Tá de boa, né? Tá de boa. Só fizeram errado lá pra cima. Que gozei pra... Tinha que mandar mais pra lá. Quem é que vai dar pra cima? Ninguém. Eu nunca fui pra lá. Você já foi pra lá? Você vai ser assaltado. Ali, ó. Tocou no ponto que tu falou. É, olha isso aí. Pode ser a Alcione. Oi? É. Qual as melhorias pro... Vinicinho, fui sair com uma mulher hoje. Dia dos namorados é o caralho. Tomei bolo, filho. Fiquei esperando igual um bobo sozinho. Tô fudido, paizão. Ah, é? Pais Rally! Chora, não. Pode ser a Alcione. Ah, tô. É. Qual as melhorias pro parque aqui? Filma meu cozinho. Ah, calma aí. Calma aí, mano. Calma aí. Vou filmar, hein? Ai, minha bundinha. Olha como é que eu amo a mulher linda. Muito boa noite, Luanga Meplais. Infelizmente, a Donate não foi linda. Não sabia que você faz live tal cedo. Te amo muito, seu gordo lindo. Gordo maravilhoso. Barra, barra, inversa. Barra, barra, inversa. Quem acha o Luang? E digita Oswaldo Alcomeo, Luan. Aqui no Parque Madureira, o pessoal vem aqui pra poder curtir. Tudo bom, meu irmão? Não sei se... Não sei se... Desculpa chegar assim, desavisado. O amor tá no ar, né? Não tem jeito. Sim, sim. Né? Sim. E aí vocês podem falar o que você tá sentindo agora nesse momento. É um constrangimento absurdo, né? Mais ou menos. O maluco tá doido pra... Pô, tá beijando a mina ali ao vivo, tá ligado? Pô, tá conversando, desabafando. Vem o Defante igual um piroca, mano. Caralho. É igual quando eu tô conversando com a minha mulher na rua, assim. Aí vem um seguidor meu. Oi, oi. Desculpa, incomoda aí. Porra, eu no meio do bar com a minha mulher, porra, dando aquela almoçada. Caralho. Tá com o namorado, alguma coisa assim? Tô, não. Porque é pro dia dos namorados. É pro dia dos namorados? Posso deixar um freestyle? Pode. Porra, Rogério já é mais tranquilo. Giz, Laine, é? Laine, é... Caralho, o que que... Elaine, é? Celofane. É outra pessoa que tá aqui, mano. Outra parada. Deu pane. Andai-me, andai-me. É? É, pode ser, pode ser, vou deixar. Manda um andai-me. Eu vou mandando a rima aqui, mas não é nada sério. Vou fazer a rima pra Gizlaine e pro Rogério. E agora eu vou fazendo o meu improvisado. Vou mandando um especial dia dos namorados. Esse casal bonito que tá aqui no parque de Madureira, aqui em plena sexta-feira, vai curtir um... Hoje é segunda. Sextou, na moral, e eu vou mandando um salve pra quem tá assistindo o canal. Se liga só que eu não sou infame. Salve, salve pro Daleza e pro Diogo Defante. Tô aqui com o casa mais bonito do subúrbio. Faço meu freestyle e vou pra... Ô, Vinicinho, com todo respeito, você abriria um Olifãs? Eu tenho um Olifãs, meu amigo. Eu tenho. Eu cheguei a postar algumas coisas nele. Mas... Não foi pra frente. Tá ligado? Mas em breve, cara, vai ter conteúdo meu na plataforma lá. A gente vai fazer uma parceria lá. Mas não é putaria, não. A gente vai fazer uma parada de react lá. Porque a Olifãs vai ter um canal, tipo Netflix, caralho. De vários bagulhos diversos, né, mano? Tem safadeza também, lógico. Mas vai ter vários bagulhos diversos e... Vários bagulhos diversos e eu vou tá lá, cara. Vou fazer uma parceria com eles aí. Já estamos em conversas avançadas aí. Tá bom? Vinicinho, te mandei um vídeo no ADM. Bota na live. Não! Para de mandar, tá bom? Pra todo mundo. Faço o meu barulho. Vou mandando o meu recado. Salve, salve. Aí o dia dos namorados. E aí? E eu nem sou esquisito. Mas vocês aí, olhando de longe, tá bem bonito. Que isso. Manda no Reddit. E aí, gostaram? Especial. Não! Não precisa falar. Uma merda. Marcou, né? Aí, vou te falar. Imagina, porra, mano. Você tá no trem, tá ligado? Indo pro trabalho. Você que tem trabalho, né? O jeito maluco ficar rimando. De tu e da tua mulher, meu irmão. Porra, eu gosto de rap, mano. Eu amo rap. Mas, porra, meu irmão. Ela tem que ficar assim, ó. Caralho. Aí o cara já puxa o chapéu, né? E aí? Cadê? Cadê? É isso, a gente vai levando o dia dos namorados. Vocês, por exemplo, que não conseguem namorado ou namorada, é porque vocês são feios pra caralho. Que isso. Joga uma harmonização, alguma coisa, gente. Junta um dinheiro, pede empréstimo. Que isso. Por exemplo, na lia, ajustou a carinha dele. Agora, tá namorando. Mas eu continuo com o pau pequeno. Alguém tem um skater? Aqui no parque de Madureira, o amor tá no ar. Não tem jeito. Podemos... Desculpa. Não, né? Não pode, não? Não pode, não. Ih, rapaz. Vamos ali. Opa. Não gostou, não. De futebol. Caralho, ele perturbando o juiz geral, mano. E colou na moleque que tá tricotando. Qual que tu prefere? O jogador de futebol bom, né? Gabigol. Ela prefere muito o Gabigol. Eu gosto do Gabigol, né? Eu vou lá chamar o Samuel, ele tá com vergonha. Chama o Samuel. Chama o Samuel. É o jogador, sabia? Jogador, tá jogando bola? Jogador, tá jogando bola. Jogador de LOL. Jogador de LOL. A gente vê como é que é essa habilidade. De repente, tem algum olheiro assistindo aqui e já contrata. Uma brincadeira dessa. Porque tipo assim, não dá muitas visualizações, entendeu? A gente tá começando esse trabalho. Ele viu, ele falou, mãe, eu conheço ele. Eu fico seguindo ele. Samuel. Gente, me conhece. Que isso, tá bem, não é de mil views. O pessoal tá conhecendo. Tá bobando, né? Olha, é muito chato, mano. Vai dando um chato aí, só pra agregar? Vai dando um chato. Ah, é muito chato, mano. Eu tô até apaixonada. Ih, eu tô vivendo meus sonhos. Eu tô vivendo. Eu vou ficar olhando. Eu vou ficar olhando meu amigo. Eu vou ficar olhando. Eu vou ficar na realidade. Eu vivendo meus sonhos. Eu vou ficar olhando meu amigo. Ganhou pra hoje. Relacionamento também é um negócio que... Hum, complicado o negócio. Nossa, não é? Fala, Leandrão. Se tem uma coisa que eu não entendo. Ai, você tá solteirona? Como é que tá? Eu sou casado. Eu sou casado. Eu sou casado. Aí tem que ir. É... Querendo ou não querendo. Já, já... Meu Deus, é difícil o negócio. Dividir a dois é difícil. Esse aqui que é o jogador. Tá chateada com ele, com o maridão? Porra, olha a carinha do jogador. Qualquer coisa desabafa aqui. Já fala. De cama são party. Tô bem, tô bem. Deixou a toalha molhada em cima da cama. Ele tem os negócios, né? Tem os negócios estranhos. De reléxar, é, é, é. Se puxar do... Ah, se puxar no fundo do poço, sai. Sai. Sai, merda. E aí, só... Ué, beleza? E aí, me falaram que você entrou numa peneira. Qual que foi a história? Ah, eu entrei numa peneira lá no Fluminense, lá encheira aí. Ah, brabo. Tem uma bolinha pra gente jogar aqui agora, de bobeira? Pô, que isso? Tem, não. A gente não consegue uma bolinha, mano? Olha lá, irmão, olha lá, irmão. Irmão. Aí, ó. Olha como é que tá indo. Horrível. Ó. Postura errada, canela errada, short. Não é próprio pro bagulho. Tá sem chuteira. Entendeu? Tá com a coluna toda torta. Estou malo pra fora agora, ó. Ó. Horrível. Sem domínio nenhum. Desista, moleque. Desista! Ô, James! Eu quero uma salada de frué! Ô, James! Eu quero uma salada de frué! Tá boa agora? Tá aí, ó. Ó. Todo duro. Assim, com controle de bola. Agora vai, vai. Olha lá. Agora vai. Ó. Todo duro. Peneira do Fluminense. Fluminense tá mal, hein? Pessoal, fica de olho aí. Calma aí, cuidado. Tá aí, pum. Pronto, pronto, pronto. Paizão, investe numa faculdade aí, num curso aí de Red Pill aí, quando ficar mais velho. Vira coach, porque olha. Teu caso é grave, hein? O Diniz vai dar um jeito. Vai botar ali. Aí, Vinicinho. Olha lá, meu filho. A alegria do Flamenguista aí, ó. Já que caiu o Footmax. Eu tenho aqui os GatoTV. Quem quiser, eu mando o telefone. Que GatoTV, mano. Tá maluco. Não caiu não, cara. Voltou o Footmax. Ó. Ó. Caraca, tu parece um pouquinho o Choice. Né? Rapper. Ah, ele não parece um pouquinho o Choice. É o Vasco, porra. É o quê? Pedindo foto aqui, Vião. É o Vasco, é uma fotinho, porra. No máximo um tapinha na cara, posso? Se eu jogar um tapinha na cara, eu jogo. Eu te dar um tapa na cara? Isso. É uma piranha, né? Por favor, forte ou fraco? Pô, mas é porque quem jogou, ele já é caído. Tenta derrubar esse. Sério? Fraco, fraco. Não, fraco. Não, fraco. Tu tá namorando? Sou, sou casado. Sou. Casado mesmo? Casado. Manda um beijo pra tua esposa. Te amo a minha vida. É mesmo, aqui ó. Anelzinho. Que nem eu. Todo homem, todo homem usa isso. Chegou a melhor casa de apostas do Brasil. Aqui não tem informação. Apostou, ganhou, recebeu. Boa noite, Finicinho. Eu queria que fosse mentira, mas essa mensagem não é zoeira. Minha menina acabou de sair pra um suposto pagode no dia dos namorados. Vixi... Foda-se! Mas eu não moro, mas eu moro junto. Mas tu quer atrair hoje? Oi? Foda-se! 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 Parece um mariposa. Parece um mariposa. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Foda-se! 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 que se conhece a ponta que constrói na rotina da sua área suave a sua vida então tá começando o quinto de casa a rua vou ficar aqui no meio do ar solta a vinheta qual é a comida dele predileta que caralho parece a chave é chave gancho cuis de casal se falaram que tá tranquilo que já se conhece pra caralho quem diz isso não é não mais ou menos mais ou menos então dá pra tentar filme algo esse papo já rolou filme seu porra cara cidade de deus caralho aí sim mano e dela te fudir me fudeu e scott pilgrim foi defante porra você não ficou cara porra nenhuma dela e deve saber esse cara tapado que é isso mas alguma coisa que quer falar pra ela o cara é aquele bagulho que a gente comendo se ajudar agora pedir não que é isso vai 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 é o momento é o bim é chega aí queria falar que eu te conheço há um tempinho já não beijinho é isso eu gostei de mais de mais um tempinho já no nosso e aí o uau caralho que pique beijinho é isso é meu seguidor mano e tá vindo uma frente fria pra braba no rio de janeiro vamos cegazalhar galera sim cara botar camisinha para aí mano declaração áudio mano você manda áudio não gravou de novo de novo de novo não gravou o cara tá fazendo favor meu irmão o que você é minha cura jura e tu não vai me abandonar você é em dezembro de eu abo calma aí o caralho vitor de creio tu viado tem teu voto os inglês mais um casal aqui que é um casal essa vela sexta-feira que o nosso querido defante que vai fazer o trizal com a gente né mas é só vocês me convidarem mano lá na barreira do vasco vai de uma camisa do flamengo vai gerar o seu fudido pra caralho aqui o amor aqui ó vamos estar no almoço na hora que seu namorado é o caralho vai tomar no pô seria muito abuso eu pedi pra tu tirar uma foto com a gente postar no teu instagram e marcar a gente a caralho aí olha como é que tá o céu de madureira papo reto filma essa porra aí tá feio pra caralho mesmo porra documento manda pro meu irmão george que o que jorge george george vim de lá da capa doce jorge vim de lá da capa doce lá de são paulo vai pra são paulo amanhã vou pra são paulo amanhã mano é duas namoradas nada melhor do que meus amigos aqui vocês são um casal não somos que maneiro prazer diogo carinha dele carinha dele tempo que vocês estão junto a gente tá aí 10 anos 10 anos 10 anos qual é a comida preferida dele estrogonofe certo e qual é a dela é sempre o homem fugido nessa hora cara ninguém sabe eu acho que não é macarrozinho macarronese entendeu macarronese não é não né tá sozinho em dia dos namorados é melhor do que mal acompanhado né sim sim mas tu prefere tá solteiro não não monossilábico mas tá com uma mina não chora aqui mano chora aqui chora aqui já vai encontrar uma menina aí na hora tu quer achar uma menina legal mas sim parado no celular vai aparecer uma mulher oi tá solteiro oi vai sim foi assim que comecei a namorar pô é tem que ser uma menina não sei não é mulher mesmo uma mulher de progresso entendeu meninas quiserem entrar em contato quer dar teu contato não precisa não acho que não saíram aqui do uber agora ó caralho 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 que horas agora que eu acho que tá surdo agora chegando trabalho já vou fazer eu já vou por outra já porque eu tô achando devagar ali eu falei deve ser que deve ficar mais tarde o bagulho eu cheguei agora e até o meu namorado não goza o que que eu faço e aí e dá para outro é o que mais tem homem aí no mundo aí ó tem uns aí que meu irmão tá apertar a mão e tem uns aí que dá um abraço dá um abraço errado de trivela o maluco já e aí e aí o o o o grupo deixa fluir cantando do texto deixa eu fui lá de bambu nossa área lá é a lei é porra Lá no Ponto Chique quiser lá curtir o nosso pagode dia de domingo lá no Ponto Chique, tá nessa. Vambora. Daqui a pouco vai ter ele. Claro, vocês são um casal ou não? Não, meu filho. Puta que pariu. Fudendo. E a lá. Aí, ó. Cabelinho tá ficando na régua, né, meu padre? Fala, Diego. É, tá na régua aqui criando conteúdo. Criando conteúdo. Vou dar um corte pra sexta-feira. Aí sim, tá ficando. What the hell? Fala, e aí, deu essa? Olha ele. A carinha dele. Visão! A carinha dele. Pô, queria ter cabelo. Eu me disse em fazer essa live pra poder ver um filme com o meu namorado. E vai ficar com seu namorado que ela já deve tá... Olha só, menina. O teu namorado é um broxa, entendeu? É um broxa. Você é uma infiel, entendeu? A tua sogra é uma galinha, entendeu? É uma galinha. O teu gerro é um contraventor. É um vagabundo, entendeu? O seu namoro é uma bosta. Vai acabar em breve, tá bom? Se Deus quiser o teu namoro, vai acabar em breve. Tá bom? Vai acabar em breve. Você vai descobrir uma agulha aí que... Deus que me perdoe, cara. Vai abalar o teu namoro. Tá bom? Feliz dos namorados aí pra você aí. Vamos pros comerciais. Olá, minhas amigas. Oi. Tudo bem? Vendeu muito aí pro dia dos namorados? Muitos casais? Tá, estamos vendendo legal. Graças a Deus. Agora tá fechando, fim de expediente? É. Deu seis horas, agora tomou um gelinho, né? Não, não. Eu vou arrumar a casa. Só vinho. É, só vinho. Ixi, ó. Me chama pra poder tomar um negócio, senhora. Vinicinho, viu que a Erika Hilton caiu no bait do Vita The Creator? Nossa, mano. Dois desempregados, mano. Três, né? Contando contigo. Três vagabundos. Rapaziada. Vocês não são disso? Não, não são. São tranquilas, né? Ah, vai pra cima de mim. Minha amiga aqui mandando os torpedos dela. Torpedo. Torpedo é foda. Foda. Tudo bem? Beleza. Balinha na boca. Essa bala eu adoro. É de Orgut, né? De Orgut. É ali. Joga uma pra mim, é Sete Belo? Puta, eu adoro. Tudo bem? Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Opa, obrigada. Mas vem cá, vocês estão fechando já aí? Ainda esperando a cliente estar atrasada. Eu queria botar minha unha com pretinha toda... Tá na moda, a unha preta, né? Tá na moda, tá na moda. Unha preta, estilo rock'n'roll, pô. Tá na moda. Unha preta e tatuagem. Eu não tô conseguindo abrir aqui. Unha preta, tatuagem, pá. Tudo bom? Tudo. A gente tá gravando aqui o final de expediente aqui da feira. O cara vai na feira no final. Mostrar como é que é o dia a dia. Agora você tá contando o dinheirinho do dia. Finalizando o dia, né? Contando o dinheirinho, foi lucrativo hoje? Foi. Foi. Graças a Deus. Muito obrigado, tá? Claro. Bom final de expediente pra você. A gente vai mostrando aqui a feirinha. Olha como é que termina, que legal. Documento, Adalessa. Tem um nenenzinho aqui. Calma aí, mano. Ô, mano. Pô, que que é isso? Pô, que que é isso? Ela rindo ali. Ela sorrindo ali. Filma. Filma ela sorrindo. Aí, ó. A fotinha dele. É o marido da 1. É o Liu Virici. Gente. Tatuagem aqui? Sim. Que irado. Os caras fazem isso quando me vê mesmo. Caralho, pô. Caô. Posso te mostrar tatuagem que eu fiz? Por favor. Eu que fiz. Volta o que, mano? É o marido da 1. Não, ele faleceu. Gente. Ah, não vi. Filma. Filma ela sorrindo. Aí, ó. A fotinha dele. É o marido da 1. Não, ele faleceu. Puta que... Gente. Tô... É o marido. Sim, não pouces. Firma o... Alimente. Mesmo de novo. Beleza. O que é isso?